Fala pessoal, tudo pela fama trazendo mais um vídeo pra você com muita polêmica, babado, tretas, tudo que está rolando na internet e no mundo dos famosos. Vem muita novidade, Carturo, por aí. Vem, vem a Fazenda 13 também, minha gente. Pois é, hoje se inicia e tem paiol da Fazenda 13. E vamos comentar agora de uma situação aqui que aconteceu com o Biel e a Thais Reis, né minha gente? Pois é, eles foram em um restaurante e tiveram que sair por conta que o Biel tirou o blazer. Veja só que loucura essa história aí. Bom, ele foi pra o restaurante, chegou lá, tava calor, estava com camiseta por baixo do blazer e tirou o blazer. Só que o gerente do restaurante chegou até o Biel e falou que ele teria que colocar o blazer se quisesse ficar no restaurante. Sendo que o próprio restaurante tinha muita gente com mulheres com vestidos decotados, homens vestidos de regata, mas simplesmente por Biel ter os braços tatuados, provavelmente ele teve que sair do restaurante porque ele achou desrespeitoso. Eu vou postar aqui os stories lá no finalzinho do vídeo pra vocês entenderem melhor essas histórias. Mas minha gente, em pleno século XXI, 2021, tatuagem é uma coisa tão normal, tão... E que preconceito, né minha gente? Infelizmente eles tiveram que sair do restaurante porque ele achou um absurdo tudo isso, né? Um restaurante que, segundo ele, já era acostumado a ir, foi levar a Thais, mas acabou acontecendo essa situação. Que pena, né minha gente? É uma situação muito chata e complicada. Mas vamos falar agora de quem, minha gente? A Fazenda tem pai, ó. A Fazenda tem... Quem é que tá nele? Stephanie Matos, Matavares, Kral e Alison Jordan. É Jordan, minha gente? Eu não sei como é que se pronuncia assim direito, não. Bom, e claro, minha gente, eu já vou dar aqui minha torcida pra esses quatro aí, né? Pra Stephanie Matos. Eu quero muito que ela entre na Fazenda porque eu sei que ela vai causar muito nessa Fazenda. E já tô torcendo aí pra Stephanie. Deixa aqui o seu comentário. Pra quem você tá torcendo desses quatro aqui pra entrar lá na sede da Fazenda? Quero ver, viu? Bom, vamos falar agora de Cartuque. Eu sei que vocês querem. A Carla tá em São Paulo? Tá. Foi sozinha? Foi. Tá feliz? Muito. Né? Ela, nos stories dela, não tá pra perceber a felicidade da Carla Gias, né? Ela tem um sorriso de um canto, de uma orelha a outro. Bom, minha gente, aí me falaram assim ainda. Olha, você viu que aquela música do João Gomes que ela cantou, aquela... Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Ahn, 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 ahn. Tá bom. Chega, viu, gente? Eu não vou cantar mais, senão vocês vão se assustar com a minha voz. Então, me falaram que seria uma direta para o Arthur. Aí o será? Ela, lógico, por quê? Como é que ela canta essa música aí com um sorriso de um canto, de uma orelha pra outra? E, assim, ela tá em São Paulo, ele também tá o que impede deles dois se encontrar, né? Bom, se é, se vocês estão dizendo, tá dito. Como se diz, quem tem um fondon FBI é o Cartu, minha filha. Não tem jeito, né? Então, segundo os fãs mesmo, dos dois aí, né? Do casal. Sim, realmente, essa música aqui do João Gomes que a Carla cantou é para o Arthur. Bom, vou acreditar, né, minha gente? Eu quero muito o Cartu junto. Então, vou acreditar. É pra ele mesmo. Bom, bem assim, né, minha gente? Sei que eles dois estão bem felizes, né? Dá é nítido quando os dois estão um perto um do outro, que eles ficam super felizes, né, minha gente? Isso daí é fato. Bom, minha gente, eu vou deixar aqui pra vocês agora os stories do Biel. Ele falando do restaurante pra vocês terem uma ideia. Eu quis trazer a Thaís pra jantar num local que eu sempre quis frequentar, sempre quis trazer ela e... Muito louco que tem que estar aqui de esporte fino. Eu vendi blazer. Só porque tirou o blazer. Tirei o blazer com calor. Calor demais. Pediram que eu ou colocasse o blazer de volta ou me retirasse do estabelecimento. Sendo que tinha gente de camiseta. Sendo que tinha, inclusive, mulher de vestido, vestido com alça, tá ligado? Mostrando muito mais pele que eu. Exatamente, só por causa da tatuagem. E o gerente falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem, por causa que eu tenho os dois braços fechados, tá ligado? Qual que é a diferença? Esporte fino. Quer falar em esporte fino? Quer falar em esporte fino? E aí eu não posso mostrar a pele, mas olha como é que eles divulgam a rapaziada, ó. Aí, Gabriel, não pode mostrar os braços. Aqui, ó. Sendo que foi de blazer. Tirei o blazer com calor e fui mandado embora. Sendo que, ó, ó o esporte fino, tá? Pelo amor de Deus. Vambora, vamos comer um BK, vai. Vocês estão vendo aí, né? Infelizmente, aconteceu isso aí com ele, né? Com o B.O. e a Thaís Reis. E eu quero muito que vocês deixem aqui a opinião de vocês. Bom, meus amores, por exemplo, é só. Beijões. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.